Bom pessoal, mais um vídeo aqui da série onde eu mostro a minha coleção de lápis de cor e hoje é a parte 2 dos meus lápis de 12 cores. Sim pessoal, tem mais coisa aqui para mostrar para vocês. No primeiro vídeo onde eu mostro os lápis de 12 cores, eu só mostrei as tranqueiras para vocês. Hoje tem ainda algumas tranqueiras, mas tem algumas coisas muito bacanas aqui para mostrar para vocês. Então bora lá ver que tem muita coisa legal para mostrar hoje aqui. Vou começar por este lápis aqui, Pax Hexacolor. Esse lápis aqui, ele é baratinho. Eu ainda estou procurando a caixa de 24 cores desses lápis. Por quê? Ele é barato, mas ele é um lápis excelente. Tem resenha aqui no canal, já fiz teste aqui para vocês, onde eu mostro essa caixinha aqui e mostro como esse lápis é bom por por apenas, precinho, ó. Paguei R$5,70 nessa caixa de 12 cores. Se alguém souber onde eu encontro a caixa de 24, por favor, deixa aí para mim nos comentários que eu ainda estou em busca. Não desisti. Quero muito, porque esse lápis aqui é muito bom e vale muito a pena pelo preço que ele é. óbvio que eu ia mostrar a tranqueira aqui também, né pessoal? Nem só de lápis bom vive esse canal. Ararazul, esse lápisinho aqui difícil. Tem resenha aqui no canal, tem outros lápis também da Bionic. A empresa que veio com o meteoro, né, passou, foi embora e ninguém viu. Quer dizer, muita gente viu, caiu aqui nesses lápis aqui e agora ficou como história para a gente, né, porque eu sinceramente nunca mais ouvi falar dessa marca. Lápis de cor Play-Doo. Esse aqui é mais um daqueles fabricado pela Faber-Castell, só que para uma franquia, né, a Play-Doo, que é aquela franquia de massinhas para modelar. Então, também tem os lápis de cor, mas quando a gente vir aqui na parte de trás, tem o CNPJ da Faber, fabricado pela Faber para ser vendido na Calunga com a franquia Play-Doo. Então, tem uma qualidade, né, feito pela Faber-Castell, mas não é um produto direto da Faber. A Faber, eita, a Faber fabrica, olha o trava-línguas, a Faber fabrica para a Calunga vender. Lápis de cor da Turma da Mônica. E adivinha só quem é o fabricante? Tá aqui, CNPJ da Faber-Castell também. Um produto também que é vendido nas lojas Calunga. Tem caixa de 24, tem caixa de 36. Eu só tenho essa daqui de 12. Preciso pegar as outras caixas também, porque eu gosto muito da Turma da Mônica. E essa daqui, ó, tem a minha personagem preferida, Magali. Então, gosto muito dessa caixinha. Essas duas caixinhas aqui é da Moline, ambas com personagens, Hello Kitty e Mickey. Eu comecei a pegar essas caixinhas há pouco tempo, essas caixinhas com personagens, por quê? Porque são franquias, né? Então, a empresa, a Moline, no caso, pagou por essas franquias e eles têm um determinado tempo para fazer a utilização dos personagens. Então, em pouco tempo, essas caixas também viram caixas raras, né? Assim como tem também o da Moline Coca-Cola, que a Joaninha falou lá no canal dela, Cores da Joaninha. A Joaninha mostrou um lápis da Coca-Cola também, que é um lápis raro de encontrar. Então, as empresas, quando lançam essas caixinhas com personagens, geralmente tem duração aí de um ano, essas caixas circulando. E aí, no ano seguinte, entram novos lançamentos e essas caixas aqui é boa para quem gosta de colecionar. Então, eu achei bonitinha essas duas caixas aqui. Estou pensando em começar a fazer esse tipo de coleção também, das caixas com personagens. O que vocês acham? Vocês fazem também esse tipo de coleção? Então, conta aí para mim nos comentários que eu quero saber e quais personagens vocês costumam comprar, quais personagens vocês gostam mais. Eu achei essa caixinha da Hello Kitty a coisa mais fofa do mundo. E aproveito para deixar aqui a dica lá do Instagram da Dani Hello. Bom, a maior colecionadora de Hello Kitty do Brasil, a Dani, além de lápis de cor da Molim, lógico que ela tem na coleção dela, ela coleciona produtos, todos os tipos de produtos relacionados à Hello Kitty. Vou deixar o arroba da Dani aí para vocês conhecerem, conhecerem a coleção. E se você é fã da Hello Kitty, dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que você vai se surpreender com a quantidade de coisas que a Dani tem na coleção. Mais três caixinhas aqui com personagens. Um da Barbie, um da Judy e um da Hello Kitty. Eu acho muito bonitinha essas caixas. Essas duas primeiras aqui é da Tris, essa daqui também é da Molim. Muito bonitinha, olha esse rosa, eu acho muito perfeito esse rosa. Gosto bastante dessa tonalidade e olha que gracinha essa Hello Kitty, gente. É apaixonante, não é? Esses da Tris, sei se vocês já viram, mas o corpinho deles, eles são todos decorados. Olha isso. Vou até tirar todos aqui para vocês verem, que é a coisa mais fofa. Olha isso. As menininhas. Gente, eu não resisto. É a coisa mais lindinha. Então, a referência da cor está aqui embaixo, ó. Marrom, verde, vermelho, azul. Olha isso, que gracinha. Eu não resisto a essas coisas. Vocês também não resistem, porque assim, quando eu vejo, eu fico doida. E pior que as marcas, pior ou melhor, sei lá, tem muito material, assim, personalizado, de franquia, né? E eu acabei não me ligando nisso há mais tempo, de fazer esse tipo de coleção também. Só recentemente que eu falei, poxa, acho que eu vou começar a colecionar também as franquias. Óbvio, né? O marido fica doido quando eu tenho essas ideias. Ai, mas são tão bonitinhos. E eu acho que eles, para mim, pelo menos, eles valem como essa intenção da curiosidade, né? De ter essas coisinhas diferentes, ó. Eles são de madeira também, pelo menos esses da Tris, ó. Lindo, lindo, lindo. E mais como uma curiosidade de coleção também. Bom, tenho também essas duas caixas aqui da Stadler. A de Tom Pastel, eu ainda não abri. Então, não sei se eles são bons ou não. E também tem esse aqui da linha Design Journey. Esse aqui são aquareláveis. Esse aqui eu já testei, mas em breve vai ter um vídeo só sobre Design Journey aqui no canal. Então, eu falo sobre eles depois. Lápis de cor onda. Esse aqui é o de 12 cores aquarelável. Esse aqui eu ainda não fiz resenha no canal. Fiz resenha de um outro lápis de cor onda. É uma caixa que eu acho ela a coisa mais linda. Esses lápis tem uma qualidade, assim, da embalagem que ele é impressionante. Ele tem aqui um acabamento fosco, com uma laminação fosca. Fora que as cores são lindas. Eu acho o design da embalagem lindo também. Então, pra quem coleciona, isso aqui é uma beleza. Porque, além de ser bonita, né, são os lápis de cores ok, assim, de linha escolar. É um lápis muito bacana. Esse aqui, ó, mina de 3 milímetros. Se vocês quiserem review dele, conta aí pra mim nos comentários, que eu coloco na lista pra fazer pra vocês. Bom, esse aqui é o Mápede Strong. Também da linha Color Peps, uma linha escolar. Também triangular, como os lápis da Mápede. Só que o diferencial dele é ter uma mina de 3.2 milímetros. Então, ele é um lápis mais robusto, um lápis jumbo. E com uma mina bem grossinha. Eu ainda não testei. Comprei pela curiosidade. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu abri os lápis, mas eu não testei, tá? Então, eu vou mostrar aqui. Ele me parece ser um lápis de resina, e não de madeira, como os outros lápis da Mápede. Mas, fica aí de curiosidade pra vocês saberem da existência desse outro lápis aqui. Bom, tem também aqui essas duas caixinhas da Léo e Léo, tons pastel, e essa daqui é dividida. Tons neon e metálicos. Eu peguei essas duas caixinhas aqui, mas pela coleção. Nem testar, nem testar, não testei eles. Já vi pessoas falando bem, já vi pessoas falando mal. É aquela opinião que sempre divide, né? Sempre tem quem gosta da Léo e Léo, e quem tem as suas restrições com relação à marca. Eu acho as caixas lindas, tá? Eu gosto desse formato transparente da caixa. Acho muito bacana. E acho muito bacana quando a marca decidiu usar isso pra essa linha especial. Porque dá destaque aos lápis, né? E deixa diferente dos outros produtos da Léo e Léo. Eu gostei bastante do diferencial da caixinha dessas duas linhas aqui. Essa caixinha aqui, lápis de cor Estabilo, linha Suano, é uma linha escolar, tá? Já dei uma testada neles, já sei do que se trata. Mas, se alguém tiver curiosidade e quiser que eu faça a review dessa caixinha aqui, deixa pra mim nos comentários que a gente fala sobre ela. Lápis de cor da Acrylex, linha Natural Colors. Eu não sei se essa linha ainda existe, encontrei essas duas caixas aqui na Shopee. E eu vou contar pra vocês por que que eu comprei duas caixas. Tinha um anúncio de uma caixa e tava uma foto. E tinha um outro anúncio do mesmo vendedor com uma foto que dava a entender que era uma caixa diferente. Fui enganada, paguei preços diferentes pra mesma coisa, mas tá aqui na minha coleção. Ainda não testei, não sei do que se trata essa caixa, por que que ela tem um nome diferente na linha. São lápis aquareláveis, de 12 cores, tá? Eu não sei se de repente essa Natural Colors é alguma coisa especial, nem cheguei a ler aqui pra falar a verdade. Porque eu fiquei bem irritada quando eu vi que o vendedor me enganou. Liquito! Quem é que é mais tempo aqui no canal, quem tá aqui já acompanhando há um tempão, lembra que eu fiz review aqui desse liquito, fiz de outros liquitos. E esse lápis aqui é um lápis que eu recomendo até hoje, pra quem me pergunta sobre lápis de tom pastel. Além dele ser lindo, é um lápis tão bom, tão bom, que vale a recomendação. Então, se você não viu o review desse lápis aqui no canal, procura, dá uma olhada. E não se deixe enganar, esse lápis é um lápis barato. Tem vendedor, como sempre, cobrando caro por esses lápis. Esse lápis aqui é pra ser vendido abaixo de 10 reais. Então, não se deixe enganar, dá uma pesquisada. Apesar dele ter uma qualidade incrível, é um lápis bem simples. Então, procurem, pesquisem o preço e não saiam comprando de qualquer vendedor. Tem também aqui o de tons metálicos. Esse aqui, eu não fiz ainda o review. Ele mudou a embalagem. Então, não sei se eu compro a nova embalagem pra fazer review pra vocês. Ou se eu faço com essa mesma. Vocês decidem se vocês querem o review ou não. Que eu deixo aí na fila pra fazer pra vocês. Bom, tem mais duas caixinhas aqui da CIS. O CIS Criatic e o CIS Espiro. Tem resenha no canal falando da linha Criatic. Tem falando do Espiro. Esse aqui é um lápis de resina, mas é um lápis bem diferente, tá? Esse aqui me surpreendeu. Então, pra quem não viu o review desse lápis aqui, dá uma procurada. Esse aqui vale a pena conhecer, tá bom? E também tem review no canal da linha Criatic. Dá uma olhada. A linha Criatic tem uma variedade imensa de material. Então, vale a pena conhecer. A linha Espiro, além do lápis de cor, também tem caneta, tem lápis, lápis HB. Tem um montão de produtos também da mesma linha. Tem esse lápis aqui da Léo e Léo, que é uma linha que chama Léo Clean, que diz ter uma película antibacteriana. Eu comprei porque eu achei ele muito bonito, muito bacana. Eu gostei da embalagem. Achei a embalagem a coisa mais linda. Comprei pela embalagem mesmo, mas ainda não testei. Aliás, eu nem olhei eles. Vou olhar aqui junto com vocês. Olha como ele é bonito. Por isso que eu trouxe ele pra minha coleção. Não resisti, achei ele muito bonito. Conta aí pra mim se vocês conhecem, se vocês já testaram. O que vocês acham desse Léo aqui? Quer resenha aqui no canal? Deixa aí pra mim nos comentários que eu vou colocando na fila aí pra vocês. E, pra finalizar, deixei aqui por último o lápis de cor de Menina Rica. Esse lápis, ele é bem carinho, gente. Paguei nessa caixinha de 12 cores, R$62,00, mas a média de preço que a gente acha na internet é de R$90,00. Trata-se de um coinor da linha Monde Luz, que é a linha aquarelável. Esse aqui acompanha o pincel. É um lápis... Eu acho que é melhor deixar pra falar de uma resenha. O que vocês acham? Se vocês quiserem resenha desse lápis de Menina Rica, deixem pra mim nos comentários que eu faço o review pra vocês. E aí Tchau.